Oi gente, estou aparecendo aqui, ao invés de aparecer a vinheta, já estou aparecendo eu aqui porque eu preciso, claro, fazer um convite a vocês que acompanham o canal a você que acompanha o canal Ponto de Vista para uma tarde de autógrafos que vai acontecer na cidade de São Paulo então, é uma tarde de autógrafos e tem mais eles vão fazer numa livraria que tem auditório então vai ser também uma palestra vai ser uma palestra, vou bater papo com vocês vocês podem tirar dúvidas sobre o livro Dor de Amor Tem Jeito tirar dúvidas sobre o canal, fazer algumas perguntas e claro, vou falar também, fazer uma palestra e aí a gente abre para um bate-papo, para a gente tirar dúvida e depois a sessão de autógrafos do livro Dor de Amor Tem Jeito mas, como para a palestra, para esse bate-papo as vagas, elas são limitadas até por conta, pelo número de lugares no auditório então é necessário que você confirme a sua presença já coloquei no Facebook e é necessário que você confirme a sua presença agora estou colocando então aqui nos vídeos ficarei muito feliz se você for você é de São Paulo, você é de toda a região você que tem possibilidade de estar em São Paulo o dia, não se preocupe não tem o dia marcado certo ainda o local mas você enviando e-mail para dordeamortemjeito.com.br você garante a sua vaga quanto mais cedo você enviar mais cedo você garante então a sua vaga porque a hora que atingir o número de pessoas aí não tem mais como e aí depois então a hora que tiver a data marcada vai ser num sábado à tarde isso eu posso garantir então você já pode se programar ah, no sábado eu posso ou não então você já sabe vai ser num sábado à tarde depois a gente envia e-mail para vocês confirmando o local certo e o horário certo? então você é de São Paulo você é de toda a região aí Salto, Itu, Campinas, Jundiaí enfim, toda a região você é do ABC Paulista você é de toda a localidade do Brasil que tem disponibilidade de estar presente por favor será uma honra receber vocês lá em São Paulo para a tarde de autógrafos bate-papo, palestra mas é importantíssimo que você envie o e-mail para dordeamortemjeito.com.br coloque o seu nome completo e depois maiores detalhes serão enviados por e-mail também a você desde já muito obrigado e agora fique com o vídeo Olá, seja sempre muito bem-vindo bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo participativo diretamente de dois córregos interior de São Paulo peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo vamos então ao e-mail de hoje dela que diz assim boa noite André boa noite adoro muito seus vídeos assisto assisto todos mesmo assisto todos mesmo que a história não seja parecida com a minha só para ouvir seus conselhos sou do Rio Grande do Sul beijo para o Rio Grande do Sul bom meu nome é tal tenho tantos anos e tenho uma deficiência na coluna que proibiu o crescimento tenho um metro e trinta e por ser deficiente tenho aquele receio de nunca encontrar alguém que me ame de verdade namorava há três anos e seis meses morávamos juntos os melhores anos da minha vida meu primeiro namorado aquele que fazia tudo por mim que demonstrava todos os dias que me amava muito e que eu era uma pessoa normal assim como as outras como de fato é não é verdade? olha as deficiências elas estão claro né gente não vamos aqui bancar o hipócrita o que fica com um discursinho para ele fazer discursinho bonito lógico existem determinadas limitações sim né por exemplo eu tenho uma sobrinha que é deficiente visual tenho uma sobrinha que é cega então claro existem algumas limitações sim como por exemplo o fato de poder dirigir é uma delas né o deslocamento tem que ter determinados cuidados mas por exemplo isso não impossibilitou que ela se formasse na Unesp de Araraquara em Letras que ela morasse lá sozinha né morasse dividisse a kitnet com uma amiga da faculdade que fosse para a faculdade sozinha que pegasse o ônibus aqui fosse até Araraquara lá pegasse da rodoviária circular para a kitnet e assim por diante então não estou dizendo que não haja determinadas limitações determinadas deficiências trazem algumas limitações mas todos nós somos deficientes quantas vezes nós temos a deficiência visual não enxergamos o outro que está diante de nós quantas vezes somos deficientes auditivos não ouvimos o que as pessoas estão nos dizendo não ouvimos o que as pessoas nos estão querendo nos dizer ainda que elas não digam através de gestos através de um olhar através de um pedido de um olhar não ouvimos não estamos atentos a isso não enxergamos a outra pessoa as suas necessidades somos né deficientes físicos cadeirantes que não vão ao encontro da outra pessoa ficamos atados no nosso orgulho na nossa soberba na nossa prepotência não temos a capacidade de caminhar ao encontro do outro de sair do nosso lugar nos consideramos sempre na posição melhor ficamos atados engessados temos tantas deficiências ele é aí ela fala a profissão dele não vou falar e eu não é e fala a profissão dela que eu também não vou falar trabalhamos juntos tá num dia aí especifica dia e mês não vou especificar só o ano de 2013 ele terminou comigo a desculpa foi que eu era muito ciumenta sim hoje eu sei que era demais que com o tempo começamos a cair na rotina não saíamos mais porque eu estava sempre cansada enfim diz ele que demorou dois meses para tomar a atitude pois me amava muito estou separada há três meses sofri muito chorava muito e hoje ainda choro mas com menos frequência nesse tempo de separação nunca deixamos de conversar pois tinha ainda coisas na casa dele que eu precisava retirar e no fim de nosso papo ele sempre falava sobre o que fez nós terminarmos tiramos férias no mesmo mês o que fez com que eu tomasse mais coragem de seguir minha vida sozinha retornamos a trabalhar em fevereiro vê-lo todos os dias no serviço me deixava muito mal e antes de voltarmos das férias ele me alertou que estava se envolvendo com uma uma pessoa lá do trabalho também e não queria que isso fosse um choque quando nós voltássemos a trabalhar fiquei chocada chorei ainda mais e voltou toda a angústia e tristeza pois a menina trabalha com nós e ainda saímos juntos algumas vezes ela namorava também na época então novamente me reergui mas agora no mês de março isso de 2014 tá gente no mês de março voltamos a conversar e ele disse que não conseguiu me esquecer que precisamos muito conversar aceitei conversarmos aqui em casa acabamos ficando e transamos ele me disse que queria voltar e que se arrependeu muito de ter me largado e que deveria ter tentado mais e então me pediu o prazo de duas semanas para poder terminar com a outra pois era uma situação complicada por trabalhar na mesma empresa aceitei então o prazo nesse meio tempo continuamos nos vendo chegou então as duas semanas e nada ele me pediu mais uma semana pois ele não estava conseguindo terminar que a situação estava complicada e blá 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 então resolvi que não daria mais nenhum tempo que precisava me valorizar pois se ele não terminasse com ela não me veria mais ele por sua vez disse que ia terminar e voltava a me procurar e que se eu não quisesse mais paciência enfim não sei o que fazer meu coração diz para esperar mas todos me dizem que se ele quisesse mesmo terminar já teria terminado não sei o que fazer tenho vontade de me mudar de sair da empresa vontade simplesmente de fugir me ajuda pelo menos com algumas palavras para poder colocar minha cabeça no lugar forte abraço olha minha querida eu aqui eu penso o seguinte claro que existem sim determinadas complicações pô mas questão assim a outra sabia que ele estava com você tanto que vocês até saíram juntos então quer dizer eu não vejo que seja tanta complicação assim você chegar lá e por exemplo olha eu cheguei à conclusão que eu ainda gosto dela você me desculpa tal ué todos nós temos esse direito de mudarmos de ideia porque achávamos uma coisa e depois a gente chegou numa outra conclusão agora parece-me fácil ficar prorrogando 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 eu acho que você por sua vez você fez bem eu acredito que você tenha feito bem no sentido de que não olha não dá eu não vou ficar aqui esperando né prorrogação 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 entende você tem que resolver lá você me pediu duas semanas duas semanas eu dei agora quer mais uma semana depois semana que vem então quer dizer me parece que não está decidido no que de fato quer então diante da indecisão da outra pessoa a partir do que me orienta a partir do que eu quero pra mim eu preciso me decidir e você se decidiu não ó meu então chega né então vamos parar por aqui chega tá agora quando você diz assim é tenho vontade de me mudar de sair da empresa simplesmente fugir eu acho o seguinte fugir isso aí a distância claro distância ajuda claro que sim distância ajuda até um simples bloquear no facebook excluir das redes sociais ajuda porque claro que quando a gente vê quando a gente olha aquilo ali automaticamente nos desperta as lembranças e as lembranças nos trazem as sensações e é evidente e pode trazer aquela sensação não está mais comigo eu queria que estivesse então eu me sinto um eu me sinto eu me sinto eu me sinto eu me faz um lançamento do seu crenço eu me sinto seu crenço eu me sinto mal eu vejo aquilo me traz lembranças as lembranças me trazem as recordações é algo que não está mais então eu me sinto mal mas eu vou sair de um emprego eu vou sair do meu emprego vou mudar totalmente a minha vida ah não André pra mim não tem problema é o que eu já estava querendo mesmo eu já tenho outro emprego em vista em outro lugar é o que eu quero agora eu acho complicado a gente mudar totalmente a gente dar um giro assim na nossa vida mudar em vida em vida profissional você que já está adaptada aí não é na empresa no seu apartamento é que você já se adaptou precisou adaptar muita coisa não é pra você então já está acostumado com o pessoal com os colegas não sei o que você fala não eu quero fazer isso pra mim vai ser boa a mudança agora tem determinadas coisas que eu acho muito complicado por causa de alguém a gente tem que dar um giro e a gente fugir a gente abandonar tudo o que a gente construiu então nessas situações claro não é é difícil é difícil só que aí eu preciso colocar o meu bem estar tudo aquilo que eu construí em primeiro lugar e aí eu começo a dar um novo significado e eu começo olhar aquela situação e ver que olha lá de fato ele se decidiu por permanecer com ela é a decisão dele e eu me decidi também eu também me decidi eu me decidi por mim tanto que eu vou enfrentar esta situação eu enfrento por quê? porque eu lutei pra estar aqui eu batalhei eu conquistei e eu não vou fugir por causa só porque ele está aqui presente eu agora vou encarar tudo isso apesar dessas lembranças olhar ver estar no mesmo lugar estar no mesmo ambiente mas eu vou lidar com isso porque eu não posso colocar tudo que eu construí abaixo por causa de uma relação que veio abaixo é assim que eu vejo a questão não estou dizendo que seja fácil mas aí a gente tem que colocar na balança a gente tem que colocar na balança e perceber o que de fato vai pesar aí pra gente aí é daí que a gente tira a força aí a gente começa a tirar a força aí a gente encontra os meios aí a gente dá a cara enfrenta mesmo e ó e quando você menos percebe você consegue atingir o seu intento muito obrigado minha querida pela sua participação viu inscreva-se eu fico aqui aguardando a sua inscrição participe do facebook clique em seguir participe do blog ponto de vista participe de todas as sessões que constituem o canal ponto de vista aqui no youtube muito obrigado e um forte abraço a Dash a Dash o 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 Obrigado.